Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo, em mais um vlog pra vocês E hoje o vlog nada mais, nada menos é que arrume-se com a gente Pro nosso clipe, making of do nosso novo clipe Isso mesmo! Então não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal Então solta a vinheta e não esquece de se inscrever aqui embaixo no Instagram Então bora pro vídeo? Mamãe, você está ansiosa pro nosso novo clipe? Eu acho que já não vai dar muito bom, sabe por quê? A gente acabou de sair do body, a gente tem que se maquiar, vestir nosso cabelo E só pra você criar um cabelo desse tamanho, é uma hora E a gente tem que sair do clipe, uma hora Fazer cacho, não sei o que a gente vai fazer no cabelo Pra fazer chapinha, se a gente vai fazer cacho 500 coisas pra fazer E a gente acordou muito tarde Tipo assim, o nosso pai vai acordar, gente, era cedo E a gente não acordou Era cedo, só que aí a gente foi rogando mais um pouquinho Aí depois a gente acordou Às nove, só que a gente tem que sair daqui Quanto que horas mesmo? Eu não sei, eu sei que a gente é muito atrasada É, a gente tem uma hora pra sair daqui A gente só tem apenas duas horas pra gravar no espaço, tá? Um absurdo isso Mas a gente precisa correr pra se arrumar E vocês ouvirem junto com a gente Nossa, meu clipe, gente, esqueça Olha só, já vou dar um spoiler pra vocês dos looks Que isso aqui é os looks, viu? Os nossos looks babados Tá tudo aqui, tá vendo? Não vou mostrar direitinho pra vocês, vocês vão ter que ver depois Mano Maia já pentei no cabelo dela Eu vou à procura de uma escova pra mentir meu cabelo Pra gente poder secar e fazer todas as coisas Entendeu? Bora, gente Bora, 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 bora Então, ó, pentei esse cabelo de 30 metros Esse cabelo aqui, ó Cabelo da Rapunzel A gente é tipo uma Rapunzel brasileira, né, Mano Maia? A gente é tipo uma Rapunzel brasileira Eu sei o que é Olha lá, como é que a Mano Maia tem que pentear o cabelo? Tem que virar Tem que ficar virando Olha o tamanho desse cabelo Agora chega a parte mais difícil de todas Que simplesmente tem que ficar passando isso aqui no cabelo Eu não faço no meu cabelo Porque parece que deixa meu cabelo muito pesado, muito ruim E eu não gosto E eu tenho que passar isso aqui no meu cabelo Porque, sei lá, não é porque eu gosto ou não Mas é porque eu vou secar E agora é hora de secar essa coisa linda Essa coisa é muito linda Quando ela não vai secar no cabelo dela Não fica não fazer nada Porque eu não tenho outro secador Então eu vou ficar olhando, esperando Meninas, voltamos e vamos de makezinha Na verdade, a gente vai ficar toda pronta Na verdade, eu já passei corretivo, blush, iluminador Fiz a minha sobrancelha e passei rímel Na verdade, eu já sequei meu cabelo E sequei meu cabelo E sequei meu cabelo E agora falta eu fazer o desenhado E agora falta eu puxar o maquiagem O desenhado pra mim é uma das coisas mais difíceis Tá, vamos lá Primeiro que eu vou me hidratar é essa pele Aqui comigo, quem me conhece É tipo, na agressividade, entendeu? Não tem nada de fofinho não Eu quero ver as pessoas Por que que a menina me mete um negócio na cara? Eu tinha medo de fazer assim Eu sou assim Olha só Olha esse tracinho como eu vi Olha esse tracinho como eu já comecei Nossa, a Mano Maia é super, mostra aí Ó Ó, ó que eu passei na cara, ó Crepe de corpo Mas a Mano Maia tá aqui, ó Fazendo aldeia no cabelinho dela Tipo, eu vou fazer um delineado, ó Esse daqui, tá vendo que ele tá perfeito? E esse aqui ele tava perfeito também Mas eu tô sem engrossar Porque ela é a mesma coisa Cuidado de delineado Eu estou horrível até Esse delineado aqui Eu estou aqui, ó Fazendo cachorro Mentira, eu não tô vendo não Tô bem bonita agora Não, a Mano Maia não me falou Nem eu tô feia Só por causa de um delineado E o delineado era o mais que eu fiz da casa Pai, o pior da casa Olha isso aqui Eu vou ter que tirar e fazer de novo Gente, eu ia dando uma correria Mas vocês tão acompanhando aí Como é que tá as coisas, entendeu? A gente já tava saindo de casa Aí a gente teve que parar Porque a gente esqueceu Aqueles microfones ali Que nós estamos usando o clipe E já deu spoiler E já deu spoiler, gente Vocês já tão sabendo do spoiler De roupa, de tudo De maquiagem Então já tô dando aí Estou entregando aí De mão beijada pra vocês Estamos uma hora atrasada, tá bom? Já era pra gente estar lá Gravando E a gente tá aqui no carro Já aconteceu outras coisas Esqueci a chave Esse é o transo de São Paulo Tem, tem, tem Não é nem o transo, né? Que é bem longe mesmo A gente mora, tipo assim No fim do mundo, eu acho São Paulo no fim do mundo Porque é tudo longe de tudo E já deu outros problemas A gente esqueceu Eu achava de casa E teve que voltar pra buscar Aí esqueceu aquilo E teve que voltar pra buscar Minha lente acabou de dar problema no carro E eu preciso enxergar Então, tipo assim Estão acompanhando aí Os perrengues das coisas E estamos quase chegando No lugar não, né? Falta quanto tempo ainda Vem também lá Oh, meu Deus do céu Eu ia tirar uma soneca Eu vou mostrar já O spoiler do look pra vocês Porque se estão vendo A gente se arrumada, então Toma, gente Tô com essa blusa aqui Essa calça Esse sapatinho Lindo e maravilhoso Que parece que eu tenho O pé do patate Olha o sapato Da Mano Maia Que chave Da Mano Maia vírgula Porque eu vou roubar pra mim Mentira Eu tô falando sério Toda vez que eu vou gravar clip Eu sujo o meu tênis E o meu tênis é branco Ela suja Não é o dela É todos da casa Todos que é branco Ela pega e suja Mostra isso O que é branco é o tênis mais lindo E o pior, o pior A Manoela não tem cuidado nenhum Pra usar tênis E só compra tênis branco É verdade Olha o meu, mano Eu já usei tênis mil vezes Mas olha só Ele tá muito lindo Tá intacto Tá branco É verdade Mas foi no clipe E foi outra vez Mas tá intacto ainda Não pode falar nada Tá intacto ainda Mas eu tô junto com você Achei que era fofa A gente já tava aqui na sofoquinha E as começaram a gravar Ai a gente tava mal de todo mundo Mentira É verdade Nós não compactuamos com essas coisas Eu era só o NK que falou Eu tô falando É gente, ele puxa todas as fofocas E tá falando mal de tanto É foda Eita Gente, estamos aqui na gravação do clipe das meninas já Tô fazendo O NK vai participar Ela vai ser meu casal hoje Eita Eita, esse casal é só aqui ou é na vida real? É só aqui Equipe tá aqui Oi gente, dá oi Opa, muito bem Oi, oi É isso, ó Isso aqui é o espaço Que a gente vai gravar o clipe Olha que espaço maravilhoso, gente Já tô amando isso daqui Como você fez, Tia, Patê? Eu achei Pra ter umas filhas tão bonitas É, né? E aí, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Pra fazer um romance? 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 Não Eu vou ficar de peixe Calma Não, calma A primeira Vem na voz Vai me olhar, não vai mais me ter Vai me desejar, não vai me esquecer Sei que vai me ar, me pede beber Aquela tentada que eu dei, eu não te encher Vai me olhar, não vai mais me ter O que eu gosto quando vem por cima Mete o louco depois de chamar de vida Gente, gente, estamos aqui no carro já Acabadas, mortas, meu pé doendo Mas a gente ainda tem que trabalhar, né, gente? Porque a vida ainda não é um morango Estamos indo pra onde? Primeiro a gente vai passar no lugar pra comer Porque a gente tá com fome e a gente tem que alimentar A nossa personalidade de comilança dentro de nós, entendeu? Então a gente vai passar no lugar pra comer E depois, como a Manu falou, mais trabalho A gente vai lá pra Love Funk, produtora, gravar músicas Novas músicas pra vocês, gente Pra mim sempre muitos clipes Vocês sempre verem aqui o nosso making of E a Manu Maia não tá indo com o pé doendo Mas eu tô indo com isso aqui, ó Mostra aqui, Manu Maia Eu vou descalço Olha isso aqui Me machuquei, gente Me machuquei muito Eu quero descalço A gente vai descalço também Mas a gente tá indo comer agora E é isso, entendeu? É isso, gente Ficou muito bom o clipe O que você achou? Foi muito bom, a gente gravou muito também As pessoas que a gente chamou Atuou muito bem Atuou muito bem, real Parecia até de verdade Não, parecia muito real, né? Foi muito romântico Acho que eles estavam felizes Foi muito romântico Muito romântico Então é isso, bora Gente, já passamos do Mac 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 E estamos aqui, ó Com o nosso hambúrguer Minha batata cheddar Que, na verdade, eu já tava comendo Já acabei E eu pedi duas Já comi uma inteira E o hambúrguerzinho da Manu Maia Eu já comi meu hambúrguer Oh, não amo batata cheddar É batata, gente Eu não como hambúrguer, né, gente Porque ela é frescurenta Não, nada disso É porque eu não como hambúrguer do Mac Eu não gosto É um gato Não é bom, não É assim É assim É bom, mãe Era bom, mas eu enjoei Sei lá É um joei Só que o seu nível tá baixo Não consegue acompanhar Você quer me copiar Você quer me copiar Só que o seu nível tá baixo Não consegue acompanhar Seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Você quer me copiar, você quer me copiar Seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Você quer me copiar